Agora a PUC conta com a plataforma de podcast. A comunidade vai poder conhecer histórias curiosas sobre a Universidade. O estúdio foi montado na divisão de comunicação da PUC Goiás. Microfones, som e câmeras com captação de imagens em altíssima resolução. O nosso intuito é trazer leveza, comunicar com toda a comunidade, mas especialmente com o nosso estudante, nossos acadêmicos e acadêmicas que são a razão de ser da Universidade. O podcast Rolê Universitário é mais uma forma da PUC Goiás marcar presença no ambiente virtual, estimular o debate e levar informação de qualidade ao público. A ideia surgiu de conversas entre a equipe que está trabalhando e esse é um rolê mesmo que a gente quer fazer junto com eles. E o universitário, porque nós estamos em um ambiente universitário, nós queremos abordar temas da comunidade acadêmica, mas não só isso. A gente quer trazer informação, a gente quer trazer curiosidades, a gente quer contar histórias de pessoas, contar histórias da universidade. Cada produção vai ter entre 15 e 30 minutos de duração, recheada de conteúdo, humor e uma linguagem leve, de fácil compreensão. A cada 15 dias, um novo episódio. A bancada é composta por dois entrevistados e dois apresentadores. Um é fixo, o outro fará rodízio com a equipe. Assim, o público poderá conhecer todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Lucas é o próximo na escala. Estagiário do curso de jornalismo, disse que está ansioso pela oportunidade, que vai trabalhar a parte prática do curso, já que o podcast reúne texto, áudio, vídeo e internet. Porque a gente conhece o processo. Na faculdade, acaba que fica mais na esfera teórica, e aqui a gente entende como é o início, o meio, os bastidores, e como sai o resultado final, até a parte de edição, a gente fica conhecendo mais de próximo, assim, vamos dizer. Na estreia, Sara Carvalho e Beliza Monteiro falam sobre a lenda. A gente vai trazer o professor José Eduardo Barbieri. É um docente, assim, muito querido por toda a comunidade acadêmica, especialmente pelos estudantes do curso de Direito. Então, o carisma, a didática dele, a proximidade que ele tem dos estudantes, com os estudantes, é cativante. Então, confiram o primeiro episódio e chamam a lenda por causa dele. Mas ele vai explicar o porquê, então não percam. A primeira edição será disponibilizada no dia 2 de maio, próxima segunda-feira. A gente espera, né, que os estudantes, que toda a nossa comunidade acompanhe o podcast, que acesse nossas redes sociais, que lá vai ter os links. Rolê Universitário no canal do YouTube da PUC, onde nós vamos postar todos os episódios. A gente também já vai entrar no Spotify e, em breve, em outras plataformas de streaming também.